Olá, belas, tudo bem? Mas que vem já é Natal. E como vocês amaram, vocês gostaram bastante dos vídeos que eu fiz de decoração do Natal, como eu montei a minha árvore, diquinhas do que eu botei na minha árvore para dar uma graça, para ficar mais bonito. E eu resolvi fazer esse ano de novo, então, gente, Natal 2015, eu vou fazer tudo para vocês, tá bom? Só que, gente, duas coisinhas. A primeira, como vocês sabem, eu estou em reforma, então eu não sei quando que eu vou conseguir montar a minha árvore, porque eu tenho que esperar ficar pronta as coisas para eu começar a montar, que eu tenho que limpar tudo, começar a arrumar a minha casa para o Natal. Então eu não sei ainda quando que eu vou conseguir fazer isso para poder mostrar para vocês a arrumação da minha árvore, tá? Então aguardem, esperem um pouquinho, mas aos poucos eu vou liberando diquinhas, vou liberando opções de decoração de Natal para vocês, tá bom? E outra coisa, gente, é que quem já fez obra em casa sabe que gasta muito, é muita despesa. Então esse ano eu vou tentar fazer coisinhas mais simples, mais baratas, então eu vou trazer para vocês bastante opção, bastante variedade de decoração, né, de enfeites, de faça você mesmo, coisas que a gente pode usar e comprar mais barato, tá bom? Coisas que a gente pode fazer, tá bom? Então, gente, a primeira diquinha de hoje vão ser esses pomponzinhos de árvore, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, gente, são esses pompons, olha que coisa mais linda. A luz está estourada, ó. Então são esses pomponzinhos de papel de seda. Ai, a luz está estourada, não vai dar para vocês verem direito. Eu fiz assim, ó, em formato de argola, já para poder pendurar na árvore, tá? Mas eu também dei essa opção, mas já tinha, para a gente poder encaixar ela na árvore. E essa que vai ser a novidade para vocês, tá? Esse pomponzinho eu já tenho aqui no meu canal ensinando a fazer, só que é pequenininho, né? Então, ó, dá na palma da mão, então é outra coisa. Eu vou ensinar para vocês de novo, porque aquele eu fiz bem grandão, né? Então, esses são pequenininhos, ó, para colocar na árvore mesmo, como se fosse uma bola de Natal. Mas você também pode colocar assim. Ver se você consegue ver. Olha que coisa mais graciosa. Então, ó, eu fiz nesse formato de flor e eu coloquei... Você pode colocar broche ou isso daqui são aqueles... São aquelas molinhas de cabelo. Sabe para fazer penteado? Vende nessas lojas de chinês ou coisas pré-penteado, que são umas molinhas com um brochinho na frente. Então, você enrola no cabelo e fica só aquele pontinho de luz. Então, é isso que eu usei aqui, tá? Ó. Nesses dois tem, ó, aqui o branquinho e aqui nesse rosinha. Então, ó, são duas opções. Ou você pode usar pendurada, como se fosse uma bola, ou você pode encaixar na árvore como se fosse uma flor, tá? E o miolinho da flor é com um broche. Eu achei que ficou muito lindo e muito diferente, né? Você nunca viu ir para a árvore. E, gente, eu achei que é uma opção muito barata, fácil de fazer e vai dar um charme na sua árvore, ficar muito diferente. Bom, gente, antes de eu começar a mostrar para vocês, eu queria falar que no Natal passado eu falei quais eram as cores da moda, né? E esse ano as cores estão vermelho, verde, dourado e branco. Então, essas cores vão estar com tudo aí nesse Natal, né, de 2015. Mas, gente, eu confesso para vocês que muito tempo eu fiz vermelho e dourado. Então, eu sempre fazia vermelho e dourado, vermelho e verde. Então, dessa vez, a gente resolveu variar e fazer coisas diferentes. Ano passado a gente fez o azul e prata. Então, se você que está querendo fazer esse ano azul e prata, você pode conferir os vídeos antigos e pegar as diquinhas. Mas, nesse ano, nós escolhemos a cor rosa, branco e prata, tá? Então, vão ser essas três cores que nós vamos usar na decoração da nossa árvore esse ano. Então, vai ser o rosa, o branco e o prata. Você pode copiar a minha árvore, você pode pegar nessa cor de inspiração para você, mas essa cor não é a da moda desse ano. Então, uma das coisas que eu estou fazendo nos enfeites é isso também. Como não é a cor da moda, da tendência, é muito difícil de achar bolinhas, produtos dessa cor, tá? Até acho algumas coisas, mas são coisas simples e tem muito pouca variedade. Então, tá difícil de achar coisas rosas esse ano, tá bom? Então, por isso que eu vou trazer várias opções e diquinhas de enfeites para água, tá? Então, vamos lá, gente. O que a gente vai precisar para fazer essa bolinha? Vamos precisar de papel de seda. Aqui, ó, eu tenho papel de seda branco e tenho papel de seda rosa. Estão vendo? É papel de seda simples, aquele de pipa mesmo. Aqui, ó, eu tenho essas duas cores, mas você pode fazer de uma cor só, da cor que você quiser, tá? A cor que for a sua árvore. Pode ser verde, vermelho, qualquer cor. Nessas duas, ó, eu fiz cores separadas. Então, essa aqui eu fiz só rosa e nessa daqui eu fiz só branca. Mas, para ficar diferente, a que eu vou fazer agora junto com vocês vai ser mesclada. Então, eu fiz assim, ó. Eu separei as folhas aqui em branca, rosa, branca, rosa, branca, rosa. Então, eu fui intercalando as cores. Você pode colocar metade de uma cor e metade de outra, também fica legal. Você pode fazer um degradê de cores, ou seja, começar com rosa mais claro e até um rosa mais escuro. Também acho que vai ficar muito legal e eu devo fazer isso também. Mas, hoje, nós vamos fazer essa aqui, a intercalada, branca e rosa, branca e rosa, tá? Para fazer essa bolinha de hoje, eu vou mostrar para vocês a diferença, ó. Eu vou usar seis folhas, tá? Então, vão ser seis folhas de papel de cera. Aqui eu estou usando três brancas e três rosas que eu intercalei. Essa daqui, ó, eu fiz com oito folhas. E essa daqui eu fiz com seis folhas. Então, vocês podem ver que a diferença é pouca, ó. Essa daqui está parecendo até mais cheinha. Então, ó, a diferença é pouca. Então, não precisa colocar oito folhas. Você pode colocar só seis que já dá um efeito legal, tá? Então, vamos lá, ó. Já intercalei as folhas. Agora, nós vamos colocar ela bem certinha, bem alinhadinha, tá? Todas as folhinhas, uma na frente da outra, para a gente poder cortar. Eu vou aqui para trás, ó, para poder facilitar, tá bom? Não sei se vocês vão conseguir me ver aí. Então, ó, só vou arrumar aqui porque eu baguncei. Então, ó, já coloquei aqui tudo em ordem. Então, as folhas certinhas uma atrás da outra. Agora, a gente vai cortar, tá? O corte vai ser muito de gosto, tá, gente? Você pode fazer mais fininho ou mais larga o corte, tá? Eu vou fazer do jeito que eu fiz essas daqui mesmo. Achei que ficou um tamanho legal, um tamanho de bola de Natal mesmo, tá? Então, ó, eu vou cortar quatro dedos. Então, eu coloco quatro dedos aqui. Você pode riscar com o lápis, né, para fazer o corte mais certinho. Mas como a gente vai puxando, vai esticando, não precisa ser tão certinho assim. Então, eu vou cortar de olho mesmo. Tá dando para ver aí? Vou botar aqui, ó. Então, pronto, gente. É isso. A gente corta essa tira. Estão vendo? Essa tira de papel. Mais ou menos quatro dedos, ou um pouquinho mais, se você quiser. E agora a gente vai começar a fazer. Do mesmo jeito que eu ensinei vocês a fazer aquela bola grande de pendurar, o que eu devo fazer esse ano também, para pendurar no meu pergolado, eu vou fazer essa daqui. Eu vou fazer o quê? Vocês lembram daquela dobradura de leque? É só você dobrar para um lado, depois você dobra para o outro. Na mesma largura, tá, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Então, ó, dobrei aqui para um lado. Agora, a gente vem e dobra para o outro. E vai marcando. Dobre para um lado. Dobre para o outro. Não deixa dobrar assim, não, tá? Porque assim você vai prender o papel. Você tem que dobrar para um lado e para o outro. Então, ó, o papel de seda, eu deixei ele num tamanho inteiro, tá? Eu não diminuí a folha, não. Daquela folha inteira, eu só cortei uma tira. Então, ó, pronto. Já fiz a sanfona, ó. Tá vendo? Então, ele tá todo dobradinho, igual uma sanfona. Agora a gente vai dobrar ele no meio. E marcar, ó. Para ficar um acabamento mais legal, a gente vai cortar as pontinhas, tá? Então, você vai fazer um corte arredondado na ponta. Assim, ó. Então, ó. Só fazer um corte arredondado só para não ficar fiapinho, tá? Então, ó, já cortamos. Já dobramos no meio. Agora, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de arame. Eu já tinha esse aqui aqui em casa, tá vendo? Então, é um arame. Ele é maleável, mas ele não é muito, não. Ele é um pouco durinho. Então, para cortar é mais difícil. Para dobrar é mais difícil. Você pode usar aquele arame galvanizado, que ele é mais maleável, tá? Então, ó, eu usei esse arame aqui mesmo. Então, eu vou precisar de um pedacinho. Ó. Um pedacinho assim. Trouxe dois para demonstrar para vocês, tá? Se você for fazer igual àquele de flor que você só for fincar na árvore, é só você dobrar. Ó. Só você dobrar. E depois, você enrosca assim o final. Então, você só enrosca assim o final e você finca na árvore, tá? Aqui vai ficar o papel. E aqui para trás é esse aqui puro. Isso é finca. Mas, se você for pendurar, se você quiser fazer uma argolinha, igual eu fiz, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai dobrar um pouquinho. E para cá. Então, a gente dobra mais ou menos assim, ó. Uma parte maior e uma menor, tá? Então, ó, o papel dobrado vai entrar na parte maior, tá? E a gente vai começar a enrolar esse cara aqui. Então, ó. A gente enrola. Esse arame duro. Pronto. E essa parte menor a gente também vai enrolar ali. Então, ó. Foi isso que eu fiz. O redondinho ficou para cima, tá vendo? Então, é só isso. Aqui você aperta bem. Para ele ficar apertadinho no meio. Esse arame é muito duro. Ó. Foi. Então, ele fica assim, ó. E tá. Agora, a gente vai começar a abrir nosso pompomzinho, tá? Então, ó. A gente vai, ó. Tá no meio. E a gente abre assim. Esse tamanho pequenininho é bem mais difícil de manusear, tá? É bem mais frágil. Então, é mais difícil de abrir. Porque ele rasga mais fácil. Mas se rasgar alguma folhinha, não tem problema não, tá? Então, a gente vai abrir assim, uma florzinha. E a gente vai começar a puxar os papéis. Como a gente colocou seis folhas, a gente vai abrir três para um lado e três para o outro. Se fossem oito, seriam quatro para um lado e quatro para o outro. Se fossem dez, cinco para um lado e cinco para o outro, tá bom? Metade a gente abre para um lado e outra para o outro. Então, ó. A gente vai abrindo e puxando. Então, você tem que abrir e puxar bastante para ela ficar bem pertinho aqui do miolo. Tá dando para ver? Então, ó. Foi a primeira folhinha, tá vendo? Ela fica toda enrugadinha aqui na frente. Agora a gente vai para a segunda folha. E a gente vai puxar do mesmo jeito. Gente, essa luz está muito quente aqui. Foi. E terceira folha, que é a última desse lado. Não é assim, ó. Vai puxando dos dois lados que fica mais fácil de você abrir sem rasgar, tá? Pronto, gente. Já puxamos as três desse lado. Agora a gente vai virar e puxar do outro lado, tá? Então, aqui está o arame, ó. Agora a gente vai puxar para esse lado aqui. Lembrando de puxar bastante até o miolinho, tá? Então, ó. E agora a gente vai abrir as últimas duas folhinhas desse lado. Viram, gente? É bem fácil de fazer. Agora que a gente já abriu todo esse lado, a gente junta. E aí a gente vai abrir o outro lado, tá? Agora fica um pouco mais difícil porque fica mais apertadinho. Só esse lado já encheu todo o espaço, né? Já ocupou todo o espaço. Agora a gente vai precisar fechar um pouquinho, por mais que amasse, ó. Depois a gente abre, tá? Então puxa assim, ó, pra liberar espaço. E a gente vai abrir esse outro lado do leque. E aí a gente vai começar a puxar. E aí a gente vai começar a puxar. E aí a gente vai começar a puxar. Agora a gente vai abrir, tá? Então a gente vai abrindo grosseiramente mesmo. Só vai puxando assim. Se você quiser mais certinha, se você quiser uma bola completamente redondinha, você pode vir com a tesoura e acertar, tá? Então tipo assim, ó, esse fiapinho tá saindo. Aí você vem aqui e corta. Deixa eu cortar. Você pode hoje, tá assim, ó. Mas tipo assim, essa parte aqui tá maior. Aí a gente vai e corta, entendeu? Você vai cortando ela pra deixar ela mais redondinha possível. Se você quiser. Mas se você quiser assim bagunçado, pode ser só abrir mesmo. E tá pronto o nosso pompom, a nossa bolinha da árvore de Natal, né? Gente, aí você pode usar assim, penduradinha, né? Porque já tem argola, é só enfiar. Ou você pode usar como uma florzinha, né? Usar ela assim de frente. Então, ó, agora eu vou fazer mostrar pra vocês o que que eu usei pra colocar o brilho naquelas, tá? Foi isso aqui, ó. Essas molinhas. Então essa daqui é uma estrelinha. E é de molinha, ó. Aí o que que a gente faz? Aonde ficou essa argolinha, ó. Tá vendo a argolinha aqui? A gente vai fincar, ó. Só vai enfiar a ponta do arame. A ponta da molinha ali dentro. E vai roscar. Se você quiser, você pode usar cola quente. Mas se você não quiser, você pode só enroscar ela aqui mesmo. E aí, ó. Você vem, pra fazer o acabamento, você vem com as flores, né? Com papel, pra dar um acabamento em volta. Ó. Ai, não ficou fofo? Aí se você não tiver achando esse... esse negocinho de cabelo, ou não tem, ah, não quero comprar. Você pode usar também um anel, pode usar um bró, você pode usar o que você quiser, Tipo esse aqui. Você pode colocar assim, ó. Vai ficar bem chamativo, bem cheguei, mas esse anel é grande. Você pode ter um menor com brilho. Então, ó. Você pode colocar assim, no meio e colocar na árvore que vai ficar lindo. Então é isso, gente. Essa foi a minha dica de hoje. Esse foi o meu enfeite de hoje. É uma dica ótima porque fica bem bonito, diferente e gasta pouco porque esse papel é baratinho, o arame também é barato. Então você faz o enfeite que fica muito legal na árvore, dá um efeito legal, gastando pouco, né? Então, ó. Essas foram as três bolinhas que eu fiz. Deixa eu tentar mostrar pra vocês em outra luz. Ó. Ai, gente, não ficou lindo? Ficou lindo demais, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pronto. Olha isso. Eu tenho a branquinha. Se você for fazer qualquer cor de árvore, você pode usar a branquinha. Aí tem a toda rosa e tem a mesclada, branca e rosa. Não ficou lindo? Eu amei, achei super diferente. vai ficar um arraso na sua árvore. Vai ficar muito diferente. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei pra mim, se inscreve aqui embaixo no meu canal, me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, é tudo que bela. Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!